Fala Dolixas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo meus amigos de Yu-Gi-Oh! Duel Links E hoje mais um vídeo aí de decks e de cartas da última box E o vídeo de hoje é um deck aí de Super Heavy Samurai Samurai super pesado aí que acabou de chegar um arquétipo totalmente novo Um arquétipo que ele faz sincro e o deck só pode usar monstros Se você usar alguma carta mágica nele você perde os efeitos Ele é um deck que lembra muito o Crimston, né? Então se você gostou de jogar de Crimston lá atrás, esse deck talvez atenda aí as suas expectativas E de qualquer forma, deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal também Se você não for inscrito, um terço da galera nem inscrito, eu tô de olho Manda pros seus amigos aí que abriu dessa caixa e tirou um monte de cartas dessas Mas é um deck bem divertido de jogar e eu vou explicar ele pra você agora Ok, estamos com um deck na tela pra vocês Nitidamente o Leandert só usa monstros, tá bem, óbvio A gente tem os símbolos dele aqui, esse deck ele só faz os símbolos dele E qual é o efeito desses monstros? Cada um tem seus efeitos pormenores Mas no geral, os símbolos principalmente, eles só ativam os efeitos deles Se você não tiver nenhuma carta mágica ou armadilha no seu cemitério Então de defesa genérica, a gente optou por utilizar o Karibol Porque a gente tem uma defesa do Arquete, porque é esse cara de luva aqui E eu vou explicar o deck pra vocês aqui É até meio complicadinho por onde começar Mas vamos começar pelas cartas mais simples, tá? O primeiro aqui é o Samurai Super Pesado Grande, o Araji Que se você não tiver nenhuma carta mágica ou armadilha no seu cemitério Você pode invocar esse card de educação especial da sua mão Então não é só os monstros símbolos que fazem isso Depois que esse card é invocado dessa forma, você não pode invocar monstros em educação especial Pelo resto desse turno, exceto monstros Samurai Super Pesado E esse card pode ser considerado como dois tributos para invocar um tributo de um monstro tipo máquina Não estamos usando nenhum monstro tipo máquina nesse deck Então esse efeito dele não é levado em consideração Mas você só pode fazer cinco Samurai Super Pesado com ele Então você já tem ele no campo, você tem um cara nível 5 em campo E pra completar essa lógica aqui, nós temos dois reguladores nível 2 O primeiro aqui tem o mesmo efeito que ele Se você não tiver cartas mágicas ou armadilha no seu cemitério Ele entra fácil no campo E depois que ele entra, você pode fazer cinco Samurai Super Pesado E se esse card for oferecido como tributo para invocação tributo de um monstro Samurai Super Pesado É enviado pro cemitério E você não tiver cartas mágicas e armadilhas lá Ele volta pro campo, basicamente por mais uma invocação especial Com esses dois caras aqui, você faz os símbolos level 7 Que depois eu vou apresentar cada símbolo que você quer fazer Mais o 7 é esse cara aqui E você pode combar a skill também Que é um incremento de nível aqui Você pode aumentar o nível desse cara em 2 E você pode fazer o nível 9 com esse cara aqui E depois no final eu vou explicar cada símbolo e porque você vai querer fazer Qual é a jogada inicial e quais cartas eu quero milar pro cemitério Porque eu tô vendo que tem um bicho ali que milar pro cemitério Sim, esse deck ele tem muita jogadinha Então ele é meio difícil de você pegar ele sem você jogar com ele Assim como o Crimson Seguindo aqui, nós temos um combinho aqui duplo aqui, né? Uma carta dupla aqui que você costuma geralmente usar Combando uma com a outra E até uma carta que eu menosprezei um pouco Mas realmente ela é importante pro deck Que é o Samurai Super Pesado Perfurador de Almas Ele não é Union, mas ele tem um efeito de Union Ele pode se equipar em monstros, né? Você pode escolher um Samurai Super Pesado Você controla e equipar ele da sua mão Ou do seu lado do campo no alvo Se ele atacar um monstro em posição de defesa Causa o dano de batalha perfurante Mas você não vai nunca equipar esse cara a ninguém A não ser que você veja que existe a possibilidade de vencer com um perfurante ali O que você vai se aproveitar dele é esse outro efeito Se esse card for enviado do campo pro cemitério Você pode assinar um monstro Samurai Super Pesado Seu deck para a sua mão Exceto Samurai Super Pesado Perfurador de Almas Você geralmente vai pegar o nível 5 aqui Ou o nível 2 que eu já apresentei pra vocês Porque eles entram por um especial E você pode fazer mais síncronos com essa play Uma carta que você sempre comba com a besta Que você no caso invoca a besta E equipa a manopla na besta Você pode equipar ela no monstro Super Samurai Tanto do campo ou da sua mão Enquanto esse monstro estiver equipado a ela Por esse efeito Monstros que o seu oponente controla Não podem atacar monstros que você controla Exceto o monstro equipado Aí vem o efeito bom dele Você pode oferecer como tributo o monstro equipado por essa carta Você vai invocar por esse efeito Um monstro Samurai Super Pesado do seu deck Você pode usar cada vez por todas Então com o combo da flecha com isso aqui Você vai botar um monstro Super Samurai que você quer no campo Geralmente pode ser o nível 5 Ou ainda esse nível 2 aqui Mas eu vou explicar que geralmente isso não vai acontecer também Tudo depende das outras cartas que você tem Você tem que estudar muito e entender muito o deck Pra ver o que você quer colocar no campo, entendeu? Um regulador que é muito bom de trazer Caso você já tenha já esse monstro na sua mão Ou você queira buscar ele pelo efeito da besta No caso, que a besta vai botar na mão E esse cara vai botar um cara no campo Você pode querer colocar esse outro regulador que a gente usa O Samurai Super Pesado Punho Que ele é muito importante Mas é uma cópia só Porque ele fica se lupando Ele primeiro tem um efeito aqui Que durante a fase de batalha Seu monstro Samurai Super Pesado Seu destruiu o monstro do oponente em batalha Nesta fase de batalha Você pode efeito rápido E imediatamente depois que esse efeito resolver Invocar a aplicação 5 O monstro 5 Usando matérias que você controla Incluindo esse card E se você não tiver cartas mágicas Ou mais de um cemitério Você pode escolher o monstro 5 O Samurai Super Pesado que você controla Reduz o nível dele em um E se isso acontecer Invoca esse card A aplicação especial do seu cemitério Além disso Você não pode invocar Pelo resto do turno Monstros Exceto o Samurai Super Pesado Você não vai se aproveitar muito por hora Desse nível diminuído não E vai trazer esse cara aqui Para o campo Então essa é uma outra carta Tem outras duas cartas Você também pode querer colocar No campo com esse efeito Caso você queira fazer síncrono também Mas isso eu vou explicar depois Porque primeiro eu quero falar De uma outra carta que é genérica E tá aqui Que é o Reciclador de Restore O Reciclador de Restore Ele tá aqui pelo seguinte efeito Quando ele é invocado Em uma situação normal ou especial Você envia o monstro Tipo máquina do seu deck Para o cemitério E uma vez por turno Você pode embaralhar dois cards De terra do tipo máquina De nível 4 Do seu cemitério Do seu deck e comprar uma carta Ele tá aqui por alguns motivos Primeiro porque ele pode milar aqui Esse cara que a gente já apresentou E com isso você pode trazer ele para o campo Mas tem duas cartas Que é bom milar com ele A primeira aqui É o Samurai Super Pesado Flautista Você pode oferecer ele como tributo E invoca a clicação especial O monstro Samurai Super Pesado A sua mão É bom lembrar desse efeito Mas não é muito importante O mais importante é isso aqui Durante turnos de qualquer duelista Quando um card ou efeito For ativado Que escolheria como aula Um monstro Samurai Super Pesado Que você controla Você pode banir esse card Do seu cemitério E negativar ação E se acontecer destrua esse card Você pode usar o efeito De flautista uma vez por turno Ele é uma proteção Para os seus síncronos aqui Já que ele vai se banir Para evitar a destruição E também algo E um outro que você usa Que tem um efeito também Mais dificilzinho de botar Às vezes para funcionar Mas é muito poderoso Quando pega É o Samurai Super Pesado Giga Luvas Se esse card For enviado para o cemitério E você não tiver cartas de mágica Mas imagina o seu cemitério Você pode olhar os 5 cards Do topo do seu deck E depois colocá-los na ordem Que você quiser E além disso Você tem um outro efeito Que é muito forte quando pega Quando o monstro oponente Declarar um ataque direto Você pode banir esse card Do cemitério Escape o card do topo do seu deck Se for o monstro Samurai Super Pesado Adicione-o à sua mão E se isso acontecer O ataque do monstro atacante Se torna zero Caso contrário Envie para o cemitério É um efeito muito bom Quando pega Essa aqui é uma outra carta Que você é bom Você milagre Isso com o Reescalador de Restore Se você quer deixar ela ali Como uma defesa extra Para caso algumas coisas Estarem no campo Enfim Vocês devem ter visto O que eu falei De quase todas as cartas Exceto o chifre aqui Que é uma carta Que a gente ficou até brincando Que é o chifre do Free Fire Ela é uma arma Então assim como a besta E as nuvens aqui Ela tem um efeito De se equipar Nos monstros Seja da mão ou do campo E além disso O monstro equipado Com essa carta Ele pode realizar dois ataques Isso é muito poderoso É com isso aqui Que você vai dar o TK E você está se perguntando Renan, você explicou Todas as cartas SS Raras e normais Mas não explicou o R Então, o R Eu acreditava que ele era Uma carta muito importante no deck Depois que eu testei o deck E gravei o vídeo Eu falei Ok, eu queria ter um segundo dele Aqui Para rodar o deck Dessa maneira Eu acho que essa É a versão mais ideal do deck Mas eu gravei E postei assim Com um só dele Qual é a ideia dele? A ideia dele aqui É ele ser um falso luvinha E um falso besta Ele completa um ao outro Que tem E obviamente você pode Combar ele com todos Você pode equipar a besta E a luva nele Ativar o efeito da luva Lembrando que a besta Vai estar no campo Por esse efeito Então vai tudo para o cemitério E vai resolver todos os efeitos E qual é o efeito dele? Quando ele invocar a drogação normal Especial Você pode mudar a posição de batalha dele E esse card Pode atacar Quando estiver em modo de defesa O valor de defesa Para atacar Se você não tiver cards De armadilha ou armadilha Do cemitério Você pode alterar a posição de defesa Com a face para cima desse card Para a posição de ataque Se fizer isso Adicione um monstro Samurai Se for pesado A alma do seu deck A sua mão Então ele acaba servindo aqui Para buscar as demais cartas Fora que ele é nível 4 também Então ele pode fazer você fazer 5 E a explicação do deck está longa Mas vamos falar Dos 5 que você tem no deck Então nós temos 4 5 aqui Vou apresentar primeiro Esse cara aqui Que ele é o mais cirúrgico Ele é um 5 level 6 E ele exige um regulador máquina E um outro monstro normal Samurai se é pesado Todos os monstros 5 aqui Eles podem atacar em defesa Usando seu valor de defesa Quando esse card For invocado a ligação 5 Enquanto você não tiver Cartas mágicas ou armadilha do cemitério Você pode destruir todos os cards Em magia e armadilha Que seu oponente controla Então ele limpa o back row Ele está aqui Um só Que é para quando você enfrentar Aquele cara chato Que tem 3 cartas setadas ali Você dá esse cara Limpa tudo e finaliza E nós temos outros 2 simples aqui Nós temos um que serve de escadinha Que é o mestre da espada O Musashi Ele é genérico Quando ele é sincro chocan Você pode escolher um monstro Maka no seu cemitério Você só escolhe Esse efeito dele é muito confuso Eu até tinha entendido errado Em live a galera que me corrigiu Porque todos eles falam Se você não tiver Cartas mágicas e armadilha O dele é o contrário Mas dando o mesmo sentido Adicione a sua 1 Mas caso tenha uma carta mágica Armadilha no cemitério Ele não poderá fazer Invocação normal especial Desse monstro Pelo resto de turno Então em resumo Ele vai sempre buscar Uma carta do cemitério Mas se você tiver Uma carta mágica ali Você não pode invocar Esse monstro que você buscou Ou ativar os seus efeitos Pelo resto desse turno Então ele serve até Para outros decks Dessa maneira Só que o efeito dele É único que estranho Ele é único que fala Que se tiver é carta mágica Os outros é se não tiver O ideal aqui É você fazer ele Para você buscar O nível 2 de volta Que você usou Para fazer ele Caso você faz ele aqui Combando com esses caras Aqui em nível 3 Aí você vai buscar ele De volta do cemitério E você vai poder fazer aqui O furtivo Que é o nível 7 Que esse aqui é interessante Ele exige que os dois monstros Incluindo o regulador Sejam máquinas né Ele pode atacar com valor de defesa E ele tem o efeito Do Anki mais diferente Ele pode pular a cerca né Ele pode diminuir O seu valor de defesa Para 1400 E atacar diretamente o oponente Mas isso é um efeito de ativar Você clicar nele e ativar É igual o Anki Você simplesmente pode escolher Fazer isso No meio da Battle Phase Além disso ele tem um outro efeito Que uma vez por turno Já é aprovado na fase de apoio Depois que esse card Foi distribuído por um efeito de card Enviado para o cemitério Você pode invocar esse card E ficar seu especial Então ele fica se loopando No campo com 2800 de defesa É um efeito bem legal Ele pode ficar pulando a cerca Além deles aqui Nós temos o boss do deck Que é o cara que resolve os pepinos Que você só consegue fazer ele Geralmente usando a skill A skill no caso Pode ajudar também A pular o samurai Mestre da espada Mas enfim A skill é muito boa Para você conseguir escolher Exatamente o símbolo Que você quer fazer Porque se você quiser fazer Esse cara rápido Você vai precisar da skill Ele é level 9 né E ele pede um regulador qualquer Mas um outro monstro qualquer Que seja um samurai Seu é pesado Ele pode atacar com a defesa E usar o valor de defesa Aí vem o pulo do gato dele Se você não tiver Nenhum carta mágica Com a armadilha No seu cemitério Ele ganha 900 de defesa Para cada monstro Invocado Que a ação especial Que o seu oponente controla Ele tem 2500 de defesa É menor que o furtivo Porém ele ganha 900 Para cada monstro invocado Com esse 900 de bônus Que ele ganha Ele vai a 3400 cara Que é um valor Geralmente maior Que o ataque de todo mundo Que está no jogo Então ele geralmente segura Até tem um replay muito legal Que eu botei ele no campo E deixei Era o turno do cara O cara ficou fazendo Vários cyber dragons lá Fazendo várias invocações especiais E a defesa do meu bicho Não ficava menor Que o ataque dos monstros dele Aí o cara foi Passou o turno Finalizei ele no turno seguinte Enfim Uma explicação bem longa Peço perdão Mas é um deck totalmente novo Bem complicadinho de jogar Vamos assistir uns replays aqui agora Vamos lá Primeiro replay Contra um Dark Lord Um OTK Dando com o deck Sempre é bom começar Dando com o OTK Porque o OTK Mostra segurança Mostra o poder do deck Vamos lá O cara fez o combo Todo de Dark Lord Que você está cansado de ver já O cara combando ali Usando o Senhor Obscuro Nasten Botou o boi no campo Usou o contato Trouxe o vaso O vaso Trouxe a Sabrina Deixou a Sabrina ali Em modo de ataque Foi o erro dele Deixar a Sabrina em modo de ataque Mas tudo bem Invoquei o flautista Aqui Equipei as luvas No flautista Tributei Vou trazer o chifre Para o campo Lembrando que o chifre Pode ser equipado Para um monstro Eu já tenho o nível 5 na mão Tenho o nível 2 na mão Posso fazer sincro Assim com facilidade E agora eu tenho o flautista No campo Mesmo que eu não desse O OTK nesse cara E esse cara descesse O desejo Que é aquele monstro Que escolhe um bicho Eu me protegeria Usando o efeito Do flautista E destruiria o monstro Dele Então vamos lá Usei o incremento De nível aqui Aumentei o nível Do bicho Vou fazer aquele nível 9 Que vocês conhecem Fiz aqui o Kyube E 5.200 defesa São dois ataques De 5.200 Ele até pagou vida Ele já viu Já que não tinha o que fazer E tomou a primeira 2.600 Tomou a segunda Mais 1.800 Mesmo se ele não tivesse pagado vida Ele teria ido embora Nessa aqui De qualquer forma Teria perdido dois monstros Enfim Top ali Vamos lá Um replay contra a mecanismo Antiga aqui A gente também Jogando em segundo E vamos lá A mecanismo antiga aqui Vamos lá É Deixa eu ver a mão aqui Beleza Já entendi já Que eu vou fazer O cara que tá fazendo Combo dele de mecanismo antigo Vai invocar um reator Aqui no campo Beleza Deixou o reator em campo Meu turno Invoquei mais uma vez O flautice Tomei comporta Sem problema Invoquei esse aqui Pro especial Usei esse kill Mais uma vez Dobrei o nível Vou fazer o 7 Fiz o 7 aqui Fiz o Kyube Mais uma vez Botei o chifre no Kyube Bati uma vez Bati duas E vamos lá Turno do cara agora Ele vai usar o ciclone Destruir o meu chifre Botou o Breaker Interessante esse aqui Tá vendo O bicho dele Tá Tá muito longe aqui não Tô com 2 kills Que não tem nenhum bicho Invocado no cação especial Então o Kyube perde Perde poder Fejei minha flauta Não tem problema Eu queria que ficasse lá Ativei o efeito do reciclador Enviei aqui esse O punho pro cemitério Que eu falei E tu viu o que eu falei Eu diminui o nível Diminui o nível Do Kyube E fiz o sincro com O restolhos aqui Então não preciso fazer Com isso aqui Usei o efeito dele Pra em vez de recuperar O regulador que entra Pro especial Pra fazer sincro Vai recuperar o chifre De volta A gente bota o chifre Botei o chifre aqui No Kyube Bati uma vez Bati duas Finalizado Resolvi o problema Vamos lá Um replay contra a Coveira Aqui cara Foi um duelo mais Acirradinho aqui A gente usou o efeito lá Do ninja Pra pular por cima E finalizar o cara Cara de equilíbrio E Coveira Tudo bem Sem problema Agora que eu percebi isso Vamos lá Invocar aqui agora Fiz ali o ogro né Porque vou limpar o back row A flauta aqui Pra buscar um outro monstro Pra minha mão Busquei esse cara aqui agora Destruí tudo Botei o chifre no ogro Abati uma vez Bati duas Sem problema nenhum Vai trazer mais um bicho ainda É uma Stallzinho muito chato Que o Coveiro faz Flipou Trouxe aqui agora O descendente Destruí o meu bicho né Eu não tinha o flauta Pra me proteger O mandante vai recuperar Uma carta Sem problema Como ele não vai me finalizar Eu falei Vamos guardar esse caríbo aqui Pra usar Pra proteger os meus cincos né Vou fazer Da bobeira Invoquei agora A giga luvas Fiz o cinco Cinco aqui Fiz o espada Optei por recuperar o chifre Mais uma vez Com o efeito do Do giga luvas aqui Eu arrumei o topo do meu deck Já sei que eu vou dar draw No próximo turno Botei o chifre Bati uma vez Bati duas Bati os bichos mais chatos dele né Deixei esse aqui Que não vai ser interessante Ele usou o trono Buscou ali O oráculo E enfraqueceu E enfraqueceu meu bicho Enfraqueceu meu bicho E eu protegi ele com caríbo Né Vamos lá Aqui agora eu vou fazer o combo Que eu falei pra vocês Que é um dos combos mais fortes Eu vou buscar uma carta E botar uma outra no campo Botei aqui o punho E o giga luvas me fez pegar O arage Desci aqui os dois aqui Fiz o stealth Ó O ninja aqui Usar o efeito aqui do chifre Desequipei o chifre E equipei desse stealth aqui Usei o efeito do punho Agora ele voltou do cemitério Fez um outro stealth aqui né E pulei a cerca duas vezes Com o outro que tava com o chifre ali E foi Pra tu ver que o chifre é uma carta muito importante Vamos lá Um duelo contra mago negro cara E foi um duelo sofrido Esse aqui a gente quase foi O outro já deu uma escorregada Mas a gente tava com tudo sob controle né Prefiro perder ponto de vida Agora nesse aqui Foi brabo Usamos ali o reciclador Joguei o giga luvas Vou organizar o topo do meu deck E passei o turno Então com o giga luvas ali Eu consigo me segurar fácil Bastão do mago O cara catou a mil facas Já sabemos que ele tem a trepa ali setada Provavelmente Matou ali meu bicho E beleza Invoquei agora a mão Equipei a mão né Provavelmente aqui Eu não tinha um outro bicho O arco aqui no torno Poder buscar né Por isso que eu preferi combar duas luvas né Vamos lá Botei um flautista no campo Desci esse cara aqui Fiz sincrochocan Fizemos o mestre da espada Cinco Usei o efeito dele Recuperei esse cara aqui Vou descer esse cara aqui Vou usar a skill Aumentar o nível Pra fazer o nove Vamos lá Com o nove em campo agora A gente vai bater Bate com um Quando eu bati com o outro Ele usou a trap Vai invocar os magos negros dele aqui O cara foi bem agressivo Invocou logo Dois magos negros de uma vez Né Sem problema Meu bicho tá com quatro e trezentos Eu passo por cima Tranquilaço Sacou o mahrad Invocou Deu aqui as mil facas Protegi com flautista Sem problema Mil facas negadas Destruídas Foi Usou o olho do tio maios Fez o cavalaria negra Bateu aqui Com mil setecentos E eu equipei o chifre Aqui no meu kyub Ele negou Descartando o outro Mahrad dele Bati aqui Não matei o mahrad dele Porque pelos meus cálculos Eu não ia matar ele E ele ia acabar ficando Com dois monstros Não preferi matar um Pra depois matar o outro Vamos lá Outro mago negro dele Em campo Ver se voltou do cemitério E acho que ele vai comprar Mais uma mil facas Se não me engano Bastando mago Mais uma mil facas Vai dar mais uma mil facas Aqui Agora eu não tenho mais O fonte de proteger Perdi meu sincro Quando ele atacou Eu usei o giga luvas Dei draw numa carta Zerei o ataque Também mil oitocentos Estou por um peido aqui E enfim Com o B aqui Finalmente O arco Com a luva Trouxe quem eu queria Botei o punho no campo Vou ficar lupando o punho Peguei dois desses bichos aqui Porque agora a gente vai fazer Dois sincros E pular a cerca Primeiro sincro aqui O ninja furtivo Diminui o nível dele Com o efeito do punho Traz o punho de volta Invoca outro Faz o sincro E agora eu posso pular Só uma pulada de cerca Já resolve Mas eu preferi matar O mago negro ali Pra ser mais justo Suado esse duelo Posso Peraí Tem que fazer Tem que calcular aqui Fazer essa jogada Meio doida aqui Desculpa Caraca Cadê o flautista Falta mano Ô droga Ô droga 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 Por tempo não Por tempo não Não defesa Não 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 Perdi O tempo Desgraça Se ele impedisse o monstro Os dragões de atacar Ele não comparia com a coisa Chifre do Free Fire Chegou O chifre do Free Fire Vai me ajudar aqui agora Minha tática é a seguinte Não dá pra ativar o efeito Desgraça Não dá pra pular a cerca Eu não vou perder pra isso Não é possível Prendi por causa de um buster verde Com cirurgia de DNA Desgraça Eu não consigo ativar o efeito Consegui ativar o efeito Mata logo ali Faz a conta Isso Pelo amor de Deus Olha lá Pela madrugada Ele vai trazer o canádia Eu vou morrer pro canádia Cara Que sofrimento Caraca Isso aqui é o pior Quase sobe da minha vida O cara ainda me humilhou Vem ele atacar com o canádia direto Lazarento Lazarento Quer ver que a parte dá pra subir Cara Platina 1 Eu prefiro pegar Igual agora A gente pegou um cara Antes desse duelo aqui Olha o jogo de desempenho Olha lá Olha lá A gente pegou um cara Ainda agora Top mundial E vencemos Aí pegamos um cara Platina 1 Platina 1 Que é brabo Vamos dar isso aqui Vai de ladinho Vira pra cá Isso aqui Vou encaixar tudo aqui Vou oferecer o bagulho Como tributo Aí eu vou ter Um na mão e no campo Um na mão e no campo Eu vou jogar Sem nem botar esse cara E sem nem botar esse cara Cansei Tô tentando montar uma estratégia E eu não vou vencer Montando estratégia Eu vou vencer Jogando de maneira idiota Eu não vou saber O que eu vou estar fazendo E o cara não vai saber O que eu tô fazendo Porque eu não sei o que eu tô fazendo Entendeu? Então vai ser isso Que eu vou jogar Me perdi aqui Desculpe Bora e vamos catar Cadê? Vamos catar os 5 grãs Coisa aqui Fazer o 5 chocan aqui Ninja Ninja fica de lado aí Isso O que eu posso fazer aqui Se eu quiser A gente vai botar Dois bichos no campo Botar dois bichos no campo Se ele morrer Não tem problema Até quero que esse bicho Fique com nível menor Deixa assim Dois bichos no campo Vamos ver se agora sobe Tem todas as jogadas De turno 1 Já é possível Nenhuma é muito boa Agora eu tenho pra encher o campo Botar dois bichos ali Ver se eu fico vivo Eu consigo fazer um 5 ainda aqui Eu consigo fazer até o 9 Com essas duas cartas Somando com a skill da Sera Cara, olha isso Isso que me dá medo Meu Deus do céu Me perguntaram O que mais dá medo Na humanidade É quando o cara invoca Um monstro sem efeito O maluco que joga um monstro Sem efeito? O maluco é pico Meu nível dele mais uma vez Esse é o legal desse regulador Que ele fica se lupando aqui Claro, se você não pegar As caras de necrovalho Igual eu peguei também Algumas vezes, né? Agora eu vou botar ele nível 4 Vou descer o nível 9 aqui Agora eu já Vou deixar garantido já Desce aqui agora Faz o 5 Pro nível 9 Você E você Vou tentar o nível baixinho Mas deixa ele Vou bater Porque eu não faço Zero do que esse cara Tá jogando 2,800 na lata Vem tranquilo Vem tranquilo Eu tentei todos os caminhos Eu botei o flautista Eu botei as luvinhas No cemitério Não foi Primeiro duelo Eu botei o flautista Não foi Segundo duelo Eu botei as luvinhas Não foi Terceiro duelo Eu botei os dois No mesmo turno Não foi No quarto duelo Que é esse Eu chutei o balde Não botei nenhum E as coisas Vamos loupar esse regulador De novo aqui Para aquecer esse bicho Aqui mais uma vez Vamos limpar o backroll Dele só de sacanagem Aí esse negócio De não fazer as coisas Só de sacanagem Porque eu me ferro Realmente Já sofri muito Deixa eu comemorar a vitória Olha só Destruiu o poderoso Campo de montanha dele E agora finalmente Obrigado Só o chato sabe O quanto eu tô sofrendo Aqui nessa live Só o chato sabe Obrigado chato Um briga até o final Esse dia 1º de janeiro Foi muito sofrido O ano já não começou bem não Sou péssimo Fingindo que eu tô chorando Sabia não E tio Taka Tem que deixar essa parte Que a galera gosta de ver As coisas brilhando E aparecendo que a gente subiu Entendeu chato Fica cortando essa porra A versão deu pra falar Que é montagem Eu fico aqui Quantas horas de live A gente tá fazendo Fico 5 horas 50 minutos de live E tu vai e corta Não pô Corte rápido Bem galera Esse é o vídeo de hoje Então coloca aí embaixo O que você acha do deck O que você espera De Super Samurai Aí Samurai Super Pesado Não sei que confundiu nos nomes Mas o Samurai roubou Basicamente Achei um deck bem legal Essa versão que eu trouxe Eu esqueci de falar isso Lá no começo Também tem muita gente Sem essa informação Porque a galera Não vê o vídeo todo Essa versão é baseada Na versão que o japonês Usou pra pegar o rei dos jogos A diferença foi só Que ele realmente Tava usando dois Daquele monstro lá Que tava usando Umas outras variações Já de mais cartas De uma coisa Menos cartas de outra Mas essa versão aqui Foi que a gente usou Pra pegar lendário 1 Cara Foi um pouco sofrido Mas até a gente acertar a build Quando a gente acertou a build A gente subiu fácil Depois a gente ficou lupando Ali na partida De pegar o lendário 1 Na hora que a gente ia pegar A gente perdia Aí vencia né E ia pegar A gente ficou travada ali Só quem sobe na ranqueada Sabe o quanto isso É indigesto Quando acontece Mas é isso Coloca aí embaixo Nos comentários sobre o deck De qualquer forma Muito obrigado por assistir Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é claro Manda esse vídeo Pra seus amigos Pra todo mundo conhecer O deck Super Samurai Assiste mais um dos vídeos Do outro lado aí E é isso Valeu Tamo junto Os cachorros tão latindo Eu tô furo Fui